Eu estou aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí e aqui do meu lado, Cabo Clisma. Cabo Clisma, os bombeiros foram acionados para uma emergência nesta quinta-feira em relação a um parto. Conte pra nós essa história. A guarnição do bombeiro foi acionada via número 193, que tinha uma vítima em trabalho de parto. Ao se deslocar rapidamente até o endereço citado, a guarnição se deparou com a mãe, só que nesse momento a criança já havia nascido. Então os bombeiros auxiliaram a mãe e a criança, aferindo os sinais vitais da mãe e da criança, fazendo a sepsia, a limpeza e o corte do cordão umbilical. De imediato também a mãe e a criança foram transportadas para a Santa Casa de Piuí, sendo monitorado e sempre aferindo os sinais vitais da mãe e da criança. E as duas se encontram bem, é uma criança do sexo feminino, nasceu pesando aproximadamente 3,2 kg, então ela nasceu bem saudável e as duas passam bem nesse momento.